Parabéns para essa vitória, começando com a pergunta da Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Senna. Você realmente gostou do Arão na defesa e deixou isso claro. Ele tem atuado muito bem e o time cresceu de produção. No entanto, recentemente ocorreu a venda de uma promessa do clube. Você acredita que, de alguma maneira, essa sua escolha influenciou na venda do Natan? Se a escolha do Arão para a zaga influenciou... Não, eu acho que não. O Natan, primeiro que o Natan joga pelo lado esquerdo. É um garoto que eu gostava muito, vejo muito potencial nele. Acho que ainda nem houve a concretização da venda. Mas eu acho que aí é uma necessidade que o clube tem, que foge ao meu controle, e até às vezes da própria direção, pela necessidade de saudar seus compromissos. Agora, eu tenho certeza que o desejo da direção era que ele permanecesse, assim como o meu. Apenas a necessidade do mercado, a chance de conseguir manter as contas em dias, foi o que forçou essa negociação. Mas não de jeito nenhum. Eu gostaria que ele tivesse ficado, todos aqui gostariam que ele tivesse ficado. É um momento que é um momento difícil para o futebol. Gustavo Garcia, do GE e Globo. Boa noite, Sene. O Flamengo tem uma rara fartura de artilheiros no elenco. Como administrar isso? E falando sobre o Gabigol especificamente, ele pode ser o camisa 9 de referência para o futebol brasileiro e seleção durante os próximos anos? Eu acho que ele alcança uma marca importante hoje, se eu não me engano, igual ao Renato Abreu, se eu não me engano. Eu acho que todo jogador aqui tem um número expressivo de gols, joga nessa função e joga no Flamengo. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Claro que aí depende dos moldes de jogo do treinador da seleção. Ele não é um 9 de referência dentro da área, mas é um cara que sai muito para jogar ao redor do pivô. Aqui, ao menos, ele joga dessa maneira. Eu acho que ele tem que sonhar sempre com seleção, na idade que ele tem, no potencial que ele tem. E eu tenho certeza também que o treinador da seleção acompanha o seu trabalho, no dia que precisar. Tenho certeza que é um nome possível, assim como o Pedro, né? Teve ano passado, fazendo parte da lista da seleção brasileira. Eu acho que são dois jogadores, além do Muniz, que é um menino que vem crescendo também no trabalho com eles, com a gente, enfim, de maneira geral. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Sene, foi a melhor partida do Flamengo sob o seu comando? Fica difícil de analisar, porque são dois níveis de competição do ano passado. Nesse ano, com certeza, foi melhor do que a do jogo passado, mais intenso, mais gols, mais chances criadas. Apesar que também foi muito bom o jogo passado, apesar do placar de 3 a 0. Mas o que eu vejo é um aumento significativo da parte física, com essa parada, com esse descanso. Se não foi uma pré-temporada completa, só com 14 dias trabalhando, mas, ao menos, acho que serviu para revigorar a energia do elenco. Está todo mundo muito focado, querendo muito sempre os resultados, independente do jogo. Acho que, independente do adversário, o time se postou bem dentro do campo, especialmente no primeiro tempo. O time teve uma postura, assim, na melhor que a gente podia esperar. Tatiana Tavares Band, boa noite, Rogério. Gostaria de saber se o time já está na maneira que você imaginou, depois desses dois jogos, para a disputa do primeiro grande desafio do ano contra o Palmeiras no domingo. E uma segunda pergunta, como você vê esse duelo com a equipe do técnico Abel Ferreira, que, com pouco tempo de trabalho, já ganhou dois títulos importantes na temporada? Bom, uma equipe, eu acho que ela sempre tem algo a melhorar. Os passados dias, momentos que você vai analisar jogos, vai corrigir uma coisa ou outra. Hoje, por exemplo, tomar um gol de bola parada, que não é muito comum para a gente tomar gol de bola parada, apesar de enfrentar uma equipe muito alta. Mas a gente tem sempre ajustes a fazer. E o time tende a crescer com o maior número de jogos, tende a encolpar com o maior número de jogos. É um grupo que joga algum tempo junto, algumas mudanças, logicamente, de posição, que a gente fez do ano passado para cá. Mas o que eu mais vejo é o crescimento do interesse da parte física. Sobre o Palmeiras, eu acho que, na temporada passada, o Palmeiras ganhou dois títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. É isso que dá direito a que esse jogo se realize e aconteça. E agora nós vamos para uma nova temporada. Logicamente, o Palmeiras é uma equipe forte, que a gente tem um respeito muito grande. Nós já enfrentamos, eu pude enfrentar pelo Flamengo, o Palmeiras. Inclusive, em Brasília, nós jogamos essa partida. E vai ter um novo confronto. Mas o que aconteceu na temporada passada já está lá, guardado na temporada passada. Vamos tentar escrever uma nova temporada já num primeiro confronto importante nesse domingo. Guilherme Gordo, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Gostaria que você explicasse a opção do Vitinho na lateral direita. Eu preciso fazer testes para tentar tornar a equipe mais ofensiva possível em jogos onde o placar não esteja a nosso favor. Se você lembrar, no jogo contra o Internacional, nós tiramos o Isla, colocamos o Everton Ribeiro para jogar naquela função do lado. Hoje o Everton já estava cansado. Então, nós temos que tentar. Jogamos, naquele momento, nos postamos praticamente com o Felipe formando um terceiro zagueiro, o Hugo Moura na frente dos três. Bruno Arão e Felipe, com o Hugo Moura protegendo esses jogadores. Para que o Vitinho, junto com o Bruno Henrique, tivesse essa profundidade de ala, mantendo dois noves com o Gabriel e o Muniz centralizado, e a Rascaeta e o João Gomes podendo municiar esses jogadores. Tentamos deixar o time mais ofensivo, não porque a gente queira jogar assim, mas que num momento em que o jogo peça para que seja dessa maneira, a gente possa ter uma opção de jogo. Então, tudo é um teste. Quando o placar está quatro, cinco, você tem que aproveitar para fazer esse tipo de teste. Lógico, o Vitinho não é um especialista daquela posição, mas nós temos que tentar alternativas para deixar. Um time que é muito ofensivo, ainda mais ofensivo em determinados momentos que sejam necessários. Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Sene. Você já sabe como está o Palmeiras para a decisão de domingo? Olha, eu conheço bem o Palmeiras, por já ter enfrentado, acompanhar. É um time que jogou, fez grandes jogos há um mês atrás, né? Então, um padrão, eu não sei exatamente a equipe que vai ser colocada em campo, eu não sei nesse momento, porque o Campeonato Paulista está parado. Mas nós temos uma boa noção de como o Palmeiras joga, assim como o Palmeiras também conhece muito bem o Flamengo. E vamos ter uma grande oportunidade de acompanhar o Palmeiras na quarta-feira. Já joga um primeiro jogo de Recopa, né? Mais do que a gente tem de lembrança passada de arquivo, a gente também tem um próximo jogo que pode dar uma leitura boa para a gente do que apresentar no domingo, do que a gente pode fazer no domingo para tentar vencer esse jogo. Obrigada, Rogério. Bom retorno para vocês. Emerson, é contigo. Flá TV é mais Flamengo para você.